Coração traidor Ficaste apaixonado pela mulher errada Ficaste apaixonado pela mulher errada Coração traidor, armado em herói Sem tirar nem pôr, encontrar-se a dor Logo que mais dói Feito casa nova, sem capa nem espada Ficaste apaixonado pela mulher errada Ficaste apaixonado pela mulher errada Coração traidor, coração traidor Sem eira nem beira Caíste no amor, feito sonhador De qualquer maneira Confundiste a noite com a madrugada Ficaste apaixonado pela mulher errada Ficaste apaixonado pela mulher errada Coração traidor, coração traidor Sempre insatisfeito És um lutador, mas sabes de qual Nada é perfeito Não, 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 não Pois nunca fizeste a escolha acertada Ficaste apaixonado pela mulher errada Ficaste apaixonado pela mulher errada E agora que vamos fazer? Nem tu nem eu sabemos que fazer Outra vez neste mesmo caminho Lá estamos sozinhos, os dois até ver Coração traidor Aí estou outra vez Nessa encruzilhada Ficaste apaixonado pela mulher errada Ficaste apaixonado pela mulher errada Feito casa nova, sem capa nem espada Ficaste apaixonado pela mulher errada 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 Ficaste apaixonado pela mulher errada